Olá, muitos acham que o setor de leite de derivados no Brasil tem pouca mobilidade, ao contrário, nós vamos mostrar isso nesse programa e por isso nós vamos para o Leite 4.0. Leite 4.0. Então, quem é Iago Silveira? Paulo, eu diria que Iago é uma pessoa de muita sorte, tem uma família maravilhosa, me casei muito jovem, com 21 anos, e estou aqui, trabalho numa empresa que é a Embaré, que é uma empresa familiar, que preza muito pelo ambiente de trabalho, que traz desafios, mas ao mesmo tempo proporciona um ambiente de inovação também, e trabalho com a equipe muito talentosa, que pega esses desafios para tocar, e trabalho nesse mercado lácteo, que é um mercado que não tem monotonia, todo dia é uma novidade com muitos desafios pela frente. já evoluiu muito, ainda temos muito o que fazer nessa cadeia produtiva. Iago, eu tenho acompanhado, pelo menos nos últimos cinco anos, seis anos, a sua trajetória em Embaré, e eu realmente fico impressionado com as inovações que vocês vêm trazendo, e a sua preocupação em trazer novidades para a empresa. Uma empresa tradicional, com mais de 80 anos, mas que se renova continuamente. Eu, inclusive, vou começar por aí, Iago. Se a gente fizer um levantamento dos últimos 20 anos, no ranking dos maiores laticínios em termos de captação, todos os laticínios tiveram alguma modificação. Essa lista nunca foi a mesma nos últimos 20 anos. A única empresa que se manteve no ranking, a única, sem nenhuma modificação, foi a Embaré. Isso é sinal de vitalidade ou sinal de tradição, ou é a mistura de tradição com vitalidade e inovação? Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma mistura de tudo. Uma empresa com seus sócios, uma empresa familiar, e com seus sócios muito arrojados, que sempre teve a inovação à frente, então foi conquistando mercados, através dessas inovações em produto, em implementação de tecnologia para redução de custos. Então, foi a mistura de tudo, junto com o manteixe tradicional. Os caramelos foram o primeiro produto da empresa, de 1935, e hoje está em mais de 45 países. Então, esse ambiente aqui, sem dúvida nenhuma, foi o maior diferencial para a gente se manter nesse posicionamento. Nós ficamos ali entre quinto, no último levantamento do ano passado da Leite Brasil, nos posicionamos em quarto lugar das maiores captadoras do país. Quando eu digo que vocês foram os únicos, porque todas as outras empresas tiveram, ao longo desses anos, alguma modificação. Vou citar, por exemplo, a Nestlé teve um período que se associou a uma outra empresa e se apresentava como DPA, outras foram chegando no setor, outras foram adquiridas, mas o fato é que a gente caminha para ter, no ano que vem, um ranking onde a Embaré talvez não apareça como uma das empresas que ao longo desse período se manteve sem nenhuma modificação. Eu estou me referindo ao fato da belíssima notícia que todos nós tivemos aí no final do ano, da vinculação de vocês com uma outra empresa também moderna, tradicional, inovadora e que tem uma presença muito forte lá no Nordeste. Eu me refiro à Betânia. Acho que muitos de nós, a gente sabe aí da condição que vocês estão, vocês estão sob avaliação do órgão regulador brasileiro, que é o CAD, mas a gente queria entender um pouco a motivação, que propósitos, que tamanhos. Primeiro, o tamanho da Embaré e que perspectiva vocês têm quando fazem uma fusão tão bem, na minha opinião, tão bem pensada como essa que o Brasil acordou sabendo. Bom, Paulo, como você disse na introdução, a Embaré tem mais de 80 anos, nós estamos situados em Minas Gerais com cinco fábricas, três delas em Lagoa da Prata, uma em Santo Antônio do Monte e outra em umidade em patrocínio, recentemente adquirida, foi no ano passado, com a capacidade de industrialização de 2 milhões e 800 mil litros, um faturamento de quase 2 bi, e agora, que foi essa notícia que você disse, dessa associação com a indústria betânia também, que é uma grande indústria que é situada no Nordeste, que já tem como sócia o fundo Arlon, que é um fundo que é dedicado ao setor alimentício e que essa associação veio para somar. Nós que estamos sob avaliação do cargo, então, a gente não adianta nenhuma informação adicional, nós precisamos esperar esse protocolo, essa aprovação final, mas, sem dúvida nenhuma, foi avaliado o que as indústrias têm de complementariedade, o que tem de sinergia, e vamos juntar os pontos fortes de cada uma para poder reduzir custo, ganhar mercado, esse foi o objetivo, e, como você disse, estamos felizes que são duas empresas genuinamente familiares e que, assim, seguramente vai continuar, lógico, com que a A não vai nos trazer também no sentido de governança e tudo mais que envolve esses fundos. Para quem está nos acompanhando, o CAD é o órgão regulador brasileiro que tem como propósito assegurar, garantir a livre concorrência. Então, quando duas empresas anunciam um processo de fusão, o papel do CAD então é avaliar se isso vai trazer algum processo de oligopolização do mercado, daquele mercado específico. E o CAD tem seis meses para se posicionar e, dando aval, a coisa acontece. é claro que no setor de leite e derivados não há o menor risco do CAD ter uma posição diferente, porque o CAD é um órgão muito técnico, muito competente. Por sinal, já teve na presidência a professora Elisabeth Farina que foi, na minha opinião, fez o divisor de águas, o trabalho divisor de águas, foi a tese de doutorado dela ainda, ainda lá nos anos 80, e ela é, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer disciplina com ela no doutorado e com o pessoal do CAD fazendo a disciplina. Então, o que a gente vai, naturalmente, esperar é que a decisão técnica aconteça no primeiro semestre do ano que vem e nós vamos ter, então, uma outra empresa, uma outra empresa que passa a ser nacional por natureza, a Embaré é uma empresa nacional, a Betânia também, mas com características muito regionais, a Embaré, inclusive, é uma empresa internacional, porque ela está no mercado internacional, mas eu acho que cria uma musculatura diferenciada. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho dessa questão, eu queria começar a falar das inovações que vocês apresentam. Há muitos anos, vocês têm tido uma política muito interessante, para ficar bonita, eu falaria de organização do supply chain, de estruturação da cadeia de suprimentos, vocês acabam beneficiando os produtores, eu me refiro especificamente a Embaré, quando vocês oferecem animais de qualidade para os produtores vinculados a vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência que já está ficando até meio antiga e está sendo copiada por algumas empresas, felizmente, no Brasil. Paulo, a Embaré teve esse crescimento exponencial, um crescimento muito forte a partir do ano de 2002, e naquela ocasião a gente já previa que era impossível achar que todo esse crescimento que estava a se desenhar, os investimentos que estávamos fazendo, seria pegando, tomando ou comprando leite dos nossos concorrentes que também estavam investindo. e foi aí que nós começamos a criar diversas ferramentas de fomento para que nós alavancássemos a produção dos nossos produtores, esse crescimento vertical. E aí nós começamos com um projeto de recria onde o produtor mandava as suas bezerras a partir de 150 quilos para a nossa... A gente tem uma granja camponesa, é uma fazenda aqui em Lagoa da Prata, e nós recriávamos essa bezerra e devolvíamos uma parte para esses produtores e isso ajudou a acelerar muito porque naquela época até hoje esse bezerreiro tropical que antes era chamado de bezerreiro argentino já está bem difundido, mas na época não. Então, os animais pariam com 40 meses. Então, a gente colocou, não, a gente conseguiu reduzir 12 meses, nós já vamos estar já antecipando essa ocupação de fábrica que a gente estava já em construção. então, nós fomos até 2008 pegando essas bezerras, recriando, e em 2008 nós já tínhamos já um bom volume de animais dessa parte que ficava para embaré para custear a despesa, nosso objetivo era entregar o animal mais cedo para o produtor, faltando dois meses para parir, e ela paria em uma condição muito boa para produzir mais dentro do que a média do rebanho dele. E os produtores que participaram inicialmente vieram muita propaganda, que no final foi até um problema que os animais com 17 meses muitos produtores queriam participar mas haja fazenda para absorver esse volume todo de bezerras. Mas aí nós começamos também em 2008 e aí já havendo esse problema de não tem como a gente absorver todos os animais vamos transmitir essa tecnologia esse ensinamento do produtor a recriar bem na própria fazenda e vamos começar um projeto de embrião para acelerar ainda mais. Foi em 2008 foi a primeira indústria a ter um projeto de transferência de embrião dentro desse mercado lácteo. Então naquele momento nós começamos a fazer transferência de embrião nessa fazenda nossa e também na fazenda do produtor em 10 anos distribuímos mais de 10 mil preenches de animais confirmados com a sua aptidão genética. E aí nós começamos a fazer os leilões que naquele momento 80% eram de animais da Embaré proveniente dessa recria e começamos a fazer esse leilão promovendo para também acelerar essa difusão de genética boa. E com o passar do tempo da gente desenvolvendo toda a região na parte genética a Embaré começou a deixar a sair dessa participação no leilão e como a genética da região já estava bem desenvolvida nós começamos a dar oportunidade aos produtores que tinham animais de boa procedência de boa genética que vendessem o excedente nesse leilão e o produtor que estava em crescimento e que tinha demanda de animais também pudesse comprar numa condição muito boa. O leilão ele é para 100% dos fornecedores Embaré eles pagam esses animais em 10 vezes sem juros e todos os animais na primeira parcela já estão produzindo então isso ajuda no fluxo de caixa e são 100% novias para a gente evitar esse problema de levar às vezes um animal que tem um CCS mais alto então são todos primíparas é um programa bastante interessante e aliado a isso esse programa de insumos que esse é o assim é o de retorno ele é de capitalidade maior então nós conseguimos mais produtores e de retorno muito bom hoje nós travamos farelo de soja na bolsa o produtor de 300 litros dia o produtor de 40 mil litros dia tem acesso ao mesmo travamento travamos fertilizante tudo em nome do produtor a gente só faz essa junção nós somos peraí você podia explicar o que significa travar você está dizendo que você assegura preço explica para nós porque nem todos sabem o que é travar em bolsa de mercado futuro sim a gente faz o red para garantir esse travamento que é a segurança que o mercado dá de preços e aí nós observamos o mercado para entender se é melhor a gente travar para dois meses para três meses ou seis meses como foi em 2020 nós travamos para seis meses só para vocês terem ideia nós travamos a farela de soja a 1.700 a tonelada e ela chegou a 3.000 2.900 então isso representou para os produtores uma economia só no farela de soja de 15 centavos por litro então é esse o objetivo é travar contratos de subprodutos caroço de algodão polpa cítrica casquinha de soja que o próprio produtor consiga fazer a sua ração na fazenda garantindo ali qual produto que ele está usando e isso tem aumento de produção economia a gente monitora um pouco isso Paulo e assim dependendo da quantidade de produtos que o produtor participa no nosso grupo de compras aqui é uma economia média de 10 a 20 centavos por litro é muita coisa então deixa eu ver se eu entendi vocês oferecem além da questão do animal de qualidade que é algo vital porque você não tem como aumentar a produtividade se você não tiver uma genética continuamente melhorada mas também entram com os insumos porque se você não entra com uma alimentação de qualidade não tem animal com genética que vai produzir bem e na questão dos insumos vocês fazem duas coisas primeiro vocês compram de maneira coletiva e por conta disso o produtor de 200 300 litros tem condição de comprar por um preço melhor que ele teria se estivesse sozinho já que infelizmente quem compra pouco paga mais caro pelo que está comprando mas ao mesmo tempo vocês também olham o mercado futuro e aí percebendo que tem algum processo de elevação de preço vocês fecham no dia a cotação do preço e se o mercado estourar lá na frente o produtor vai ter certeza que vai pagar um preço melhor e isso eu imagino que nesse ano que nós tivemos de setembro protubo para cá os preços de soja de milho de algodão estourando vocês conseguiram fazer com que as margens dos produtores vinculados a vocês não tivessem tão apertada e se bem que continuaram como a maioria dos produtores brasileiros acho que é isso em síntese não sei se você concorda perfeito sem dúvida alguma a margem continua apertada porque é o fator está muito pressionado os custos mas sem dúvida alguma ele está em melhor condição que outro produtor que não participe igual você comentou do milho o milho nós compramos na colheita da safrinha ou da safra agora que a gente por exemplo estamos monitorando essa safra que já vimos que o plantio de milho a área plantada já foi maior até pelo preço do milho do ano passado da safrinha passada então nós vamos estimular o produtor a comprar o milho agora na colheita da safra fazer grão úmido que é uma tecnologia excepcional não vejo o produtor ganhando dinheiro sem ter o grão úmido que ele compra no momento certo o custo de estocagem é baixíssimo e aumenta a digestibilidade consideravelmente então nós financiamos também essa compra para o produtor do milho em 10 pagamentos então até chegar praticamente a outra colheita já cobre praticamente todo ano dele ali de custos então a redução é sem dúvida alguma grande e volto a dizer possivelmente tenho certeza que os produtores que participam desse pacote tecnológico de apoio que a Embareo oferece eles estão crescendo mais que os produtores que não participam e crescendo nesse ano que o IBGE inclusive deve confirmar uma queda de produção nesse ano de 2021 Iago estou me avisando aqui que a gente só tem cinco minutos e eu estou com uma lista grande de coisas então eu vou fazer um ping pong aqui com você de assuntos muito importantes que a gente tem que passar o primeiro é o seguinte aplicativos você há uns três anos atrás no Ideas Formel que me falou que você já estava usando aplicativo com produtores afinal de contas dá para usar aplicativo com produtor que não tem conectividade? essa foi uma surpresa Paulo que nós desenvolvemos aplicativo aqui internamente com a nossa equipe de TI aplicativo de fomento produtor coleta de leite e quando nós migramos de um aplicativo do mercado que usava impressora com aplicativo desenvolvido pela nossa equipe nós já fomos para dar um passo a mais porque a impressora tem sempre aquele desafio de molhar do ambiente da coleta de leite de dar problema e aí o comprovante não ficar com o produtor e o produtor questionar a gente foi dar um passo a mais que é não imprimir mais não deixar comprovante na fazenda e como a gente está desenvolvendo aplicativo de coleta junto com o aplicativo de fomento do produtor para ele ter acesso a tudo vamos cortar a impressão e o produtor vai ter isso na palma da mão e para nossas não surpresa total porque a gente estava bem confiante que ia dar certo até para o levantamento que foi apresentado por você que 92% das fazendas tem alguma conectividade usa o WhatsApp então a gente já tinha 92% vamos lá que eu acho que vai ser coberto e hoje 95% das fazendas estão conectadas no nosso aplicativo recebendo todo o boletim e recebendo um boletim até que é mais fácil de leitura porque aquele papelzinho que deixa na fazenda pendurado dentro de um patch descartável o produtor nem acompanhava e hoje o celular dá o alerta ele já olha ele vê isso em gráfico então o acesso à informação foi facilitada para ele e de forma rápida segura então a adesão foi muito boa e ficamos muito felizes com isso isso cria um vínculo mais forte também quer dizer é outra ação aí no caso 4.0 que cria um vínculo mais forte e ajuda a organizar a cadeia de vocês tem uma outra coisa também que me surpreendeu aliás nos surpreendeu a todos num grupo que nós temos o leite 4.0 que é a questão de transporte o tempo está acabando mas o que vocês fizeram de novidade recentemente na captação de leite da Embaré Paulo a IN77 trouxe um desafio muito grande para a cadeia leiteira a gente sabe o desafio de infraestrutura que o país tem de energia elétrica inclusive e como não sei se todos sabem mas a legislação o RISPOA exige que a coleta na fazenda seja a 4 graus no máximo e tem que chegar na planta no máximo 7 graus foi o que trouxe a IN então são 3 graus de ganho de temperatura com um trajeto de 8, 9, 10 horas e o nosso transporte aqui até por uma economia de custo ele 70% era de Romeu e Julieta e o Romeu e Julieta por mais que seja uma transferência segura um bominhamento seguro ele eleva um pouco a temperatura um pouco não considerar que nós estamos falando de 4 graus elevar em 1, 2 graus são 50% de aumento e chegar no máximo 7 então nós criamos aí uma tecnologia nova totalmente nova para o setor onde não há bombeamento de leite e a gente mantém até mais nós aumentamos a capacidade de transporte sem o bombeamento de leite então hoje tem um caminhãozinho pequeno que vai nessas estradas vicinais que tem um desafio de buraco de lama e ele ele pega todo o compostimento o tanque rodoviário completo e troca ele cheio por um equipamento de grande porte com capacidade de 44 mil litros então nós ganhamos muito em qualidade e ganhamos também em redução de custo então acho que a cadeia inteira está de olhos atentos aí a essa inovação sem dúvida não alguma foi um retorno muito grande para em varé e vai ser uma mudança muito grande aí para o setor como um todo eu fiquei impressionado quando eu vi a foto do que vocês estão fazendo nós estamos terminando realmente mas eu queria fazer um registro vocês foram ganhadores do prêmio Ideas Formico de Inovação agora na última versão que nós tivemos presencial que foi em 2019 vocês são uma empresa que continua lançando produtos novos mas eu eu não vou nem falar da inovação porque o tempo está estourando eu queria que você falasse um pouquinho vocês estão no mercado internacional também eu queria que em um minuto e meio Iago eu sei que é cruel você fizesse uma análise do que foi esse ano de 2021 e o que você está imaginando para 2022 Paulo o setor de proteína animal como um todo sofreu muito com essa pressão de custo das commodities custo de óleo diesel de matéria-prima acaba que o material de embalagem está linkado ao custo de petróleo então o setor de proteína como um todo foi bem sacrificado e o de leite especificamente vem um problema do setor onde nós tivemos grandes investimentos em parque industrial no Brasil nos últimos 10 anos e a produção leiteira ela patirou nós pegamos até peguei o último comparei 2020 produção de 2020 versus 2011 com um crescimento de 9% 10% é quase que uma estagnação considerar 10 anos de período e as indústrias investiram muito qual que foi o problema disso e aí o setor industrial está sofrendo muito nós temos indústrias com ociosidade de acima de 30% inclusive o levantamento da leite Brasil ociosidade que eles pontuaram foi de 30% mas tem indústrias com 40% isso traz um custo fixo muito alto obriga a indústria a ir para o campo tentar pegar leite isso inflaciona o campo de certa forma beneficia o produtor mas no longo prazo é um risco para a cadeia porque o produtor precisa da indústria também e como são muitas marcas o mercado é muito pulverizado e um ano que por exemplo no longa vida a BLV está falando em 10% de queda de consumo o pó também vai indicar queda de consumo nós indústrias com muitas marcas brigando pelo seu espaço de prateleiro brigando por esse consumo que sobrou e deflacionando em preço lá na ponta então o resultado disso foi de margens muito apertados nós vamos ver muitas indústrias dependendo do seu portfólio fechando o ano com prejuízo muito grande e Paulo infelizmente eu não vejo um cenário muito diferente para o ano que vem assim felizmente nós estamos um pouco protegidos contra a importação visto o real desvalorizado e o preço internacional lá nas alturas que inclusive está abrindo uma janela interessante de exportação mas estamos sofrendo pela falta de contêiner a logística marítima está bem prejudicada a nível mundial então apesar de estarmos protegidos contra a importação o cenário não é muito bom para o ano que vem espero que o setor como sempre foi resiliente durante todas essas crises que o setor já passou eu estou há 14 anos apenas no setor lácteo mas as histórias eu sou bom de ouvir então as histórias são muitas e o setor muito resiliente vai superar esse período com certeza eu acho que a gente talvez tenha dificuldade pela frente como você está colocando mas no caso do produtor eu tenho expectativa de que os custos vão cair de alimentação porque a gente deve ter uma super safra aqui no Brasil provavelmente uma safra histórica se a gente continuar com esse padrão vamos torcer para que isso aconteça eu queria agradecer demais queria continuar conversando com você a gente teve que atropelar os assuntos isso mostra o vigor de uma empresa brasileira que já está há 86 anos no mercado e consegue sendo uma empresa familiar e tradicional é também uma empresa que tem participação no mercado internacional consegue desenvolver os seus produtores e agora anuncia um processo de fusão que logo logo nós vamos ter condições de vivenciar com mais detalhes queria agradecer muito a sua participação desejar que 2022 seja um ano promissor para todos nós e para terminar efetivamente eu queria fazer um brinde com você você provavelmente tomando o leite camponesa e feliz 2022 estamos encerrando o ano iniciando o novo ano muito obrigado Paulo isso aí um feliz ano novo Natal para todos muito obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto